Nessa época de frio, nessa época já pré-invernal, muita gente já tem aquela saudade do verão, que saudade de ficar no transporte público derretendo, aquele cheiro de subaqueira, aquele tom a banho e já ficar suando na hora que você está se enxugando de tão quente que está. Mesmo você tomando banho de água extremamente gelada, não é mesmo? Você economiza a conta de luz com chuveiro gelado sem nada, mas gasta mais por causa do ventilador que fica ligado o dia inteiro. Tem gente que tem saudade disso, tem gente que gosta desse tipo de coisa. Hoje o perfume é o Bluish Light da Indebox, contratipo do Light Blue ou Intense de Dolce & Gabbana, um perfume feminino, porém bastante compartilhado. Um cítrico bem suave para você usar no dia a dia. É um perfume para você utilizar como assinatura. Vamos mudar a vinheta e bora lá para o vídeo. Tá querendo conhecer os principais contratipos disponíveis no mercado? Mas não acredita na palavra dos youtubers? Então você precisa conhecer a Lecine. Lecine.com.br tem os principais contratipos das principais casas nacionais. Lá você tem acesso a tudo, um preço bem bacana. E eles têm um sistema de envio que é Rapidez. Você compra hoje, eles enviam já no próximo dia útil. Dia útil! Então não deixa de conferir lá lecine.com.br, use o cupom perfumorista que vai dar um descontinho para você e não vira nenhum dinheirinho no meu bolo. Bluish Light lançado já há algum tempo, de uma forma até discreta eu diria, não teve aquela badalação toda, não gerou hype. Ninguém olhou ele com o cuidado que ele merecia. É uma fragrância fresca, cítrica, floral, de certa forma delicada, mas não a ponto de você conseguir associar imediatamente como um perfume feminino, ainda que ele seja divulgado como uma fragrância feminina. No final das contas, quase todos os perfumes Light Blue, Dolce & Gabbana, femininos, são compartilháveis. Os masculinos você até pode tentar também, o que é bem curioso, né? Mas é uma linha que você tem um perfume masculino e outro compartilhável. A Indiebox escolheu lançar o contratipo da versão feminina e eu acho que eles acertaram. O Light Blue masculino, o All Intense, é legalzinho, é gostoso, mas é um cítrico bem genérico. Aqui você tem uma característica que você cheira e de fato reconhece, Light Blue. Não tem absolutamente nada com o que se pareça com ele no mercado. Tem, talvez, ali o Dona da La Rive, mas mesmo assim é inspirado na versão tradicional. No final das contas, uma das coisas mais legais é que é um perfume bem singular, que tem características próprias e você não sente por aí. Você tem aqui limão, maçã, um frutado cítrico leve, suave, levemente, muito sutilmente adocicado, que mantém o perfume o tempo inteiro e um fundo de almíscar que traz uma sensação aconchegante, uma coisa que lembra o cheiro de um algodão, de uma roupa lavada ali macia que você acabou de tirar da máquina e é um algodão puro, branco. É um fundo macio. É diferente. Você não sente isso em nenhum outro perfume. Você só sente no Light Blue e nos contratipos dele você consegue sentir também no caso aqui do Blueish Light. É uma fragrância bem versátil, um perfume que você consegue utilizar o ano inteiro para qualquer tipo de ocasião. É um perfume assinatura, fresco, cítrico, frutado. Tem um acorde floral branco aqui também, menos presente. Ele está mais presente nas versões tradicionais do que na versão O Intense. O O Intense foca realmente bem no fundo do perfume e foca também muito bem na saída, nas frutas. Essas duas sensações são as sensações que perduram por mais tempo. Mas você tem que levar em consideração um detalhe muito importante. Perfume fresco, perfume cítrico é bem raro, bem difícil você encontrar algum... Cabelo. Perfume fresco, cítrico, essas coisas, você quase não encontra nada no mercado que tenha uma duração, uma fixação muito grande, uma projeção muito grande. A maioria desses perfumes são de fixação mediana. para acompanhar ali, você acabar tendo que reaplicar no meio do dia, por exemplo. Ele dura meio turno do trabalho, seis horas de fixação. Se você vai atrás de um perfume desse aqui esperando a fixação, uma projeção exacerbada, você vai acabar se frustrando. Ainda assim, dentro desse campo, desse nicho, o Blush Light me surpreendeu positivamente por ter uma performance ali um pouquinho superior em relação aos demais. Enfim, vamos entrar na pirâmide olfativa desse danadinho para explicar melhor o cheiro dele. Blush Light é contratipo do perfume Light Blue ou Intense de Dolce & Gabbana. Um floral frutado que tem no topo limão e maçã Granny Smith. Eu não sei exatamente qual é a diferença de uma maçã verde tradicional que você encontra aí no Carrefour para a maçã Granny Smith. Eu sei que a maçã Granny Smith é um pouquinho mais cara, né, do que maçã verde tradicional genérica, por assim dizer, né? Mas ela está aqui presente nesse perfume e você sente a combinação de limão, limão siciliano, é aquele limão amarelinho que é o limão importado, né? Não é o nosso limão. Nosso limão é a Lima, né? Ou melhor, é o limão Taiti e o limão limão é o limão siciliano. Limão amarelo, né? Você sente esses dois aqui na saída do perfume e eles ficam até o final. Uma combinação suave, você não tem nem aquela sensação cascuda cítrica, você não tem nada exageradamente cítrico. Se tivesse um citricômico aqui, péssimo nome, mas a gente vai... Citricômico não, na verdade, citricômico é um ótimo nome. Citricômico, cômico, perfumorista. você ia colocar ele, por exemplo, uma nota 2. É cítrico? Você sente aquele azedinho, mas ele é muito suave. Junto com a maçã, que também confere uma coisa azedinha, mas ele traz um negócio, uma nuance verde aqui. Se você come uma maçã verde, você tem uma sensação meio vegetal ali, na casca da maçã, que você não sente, por exemplo, na polpa. E é exatamente a casca da maçã que você sente aqui com mais evidência. Aquele negócio como se fosse um verde musgo... Não é musgoso, mas é um verde clarinho ali, meio vegetal, fresco, né? Esses dois ingredientes aparecem dominando o perfume na saída e vão ficando assim até o final. Perdem um pouco de força, claro, ficam até um pouco menos evidentes do que aquele almíscar no fundo do perfume, mas ainda assim é a principal característica desse perfume. No coração tem jasmin, cravo francês. A Indebox divulga como cravo francês. Se você entrar no Fragrantica vai ver que é o cravo aqui, é o cravo do defunto. Imagina só você divulgar o perfume que tem cravo do defunto na nota. Ninguém vai querer comprar. Vai ficar maluco, vai olhar que cravo do defunto, putz, aqui tem que ter cheiro de funeral. Ai, meu Deus do céu. Pessoal é maluco. Vai e vai. Isso aí se espalha. É que nem aquele negócio do calone, o cheiro de clara de ovo. Não é o calone que dá cheiro de clara de ovo. Ele tem um negócio ali, né? Eu acho que isso aí é uma histeria coletiva. Estou investigando, estou estudando melhor. Eu acho que quem causa isso na verdade é o gerânio com alguma outra nota. Você tem o calone. Vou estudar. Não tem gerânio, não tem calone aqui. Não tem cheiro de clara de ovo. Também não tem cheiro de funeral de defunto. Você sente aqui o jasmin. O cravo está lá, né? Tipo, que nem o cara que vai para a faculdade e falta, assina o nome, mas ele não foi. O cravo está aqui, mas você não sente. O jasmin você sente. Se você entra no fragrante que é novamente, você vai ver que o jasmin ali, ninguém vota nele. Mas eu sinto bem claro aqui o jasmin. entre essa parte floral, entre essa parte frutada, cítrica do topo e o fundo de almíscar do perfume, você sente uma ponte floral branca ali bem visível. Você sente aquele aspecto levemente sedoso, meio macio, meio marshmallow. Aquela textura... Para mim, um floral branco tem aquela textura macia, alguma coisa espumosa ou como se fosse um marshmallow. Eu sinto essa sensação tátil ao cheirar florais brancos. Não sei vocês, aí você sente a mesma coisa. Mas bem, bem discreto. É uma ponte, você sente essa transição do cheiro cítrico para o cheiro do almíscar passando por esse floral branco, mas é muito suave, muito sutil ali, bem discreto. E no fundo tem almíscar, cedro e madeira de âmbar. Cedro que não está presente no light blue, mas está aqui presente no bush light, mas mesmo assim é a mesma coisa que o cravo ali. Ele disse que veio, mas não veio. A madeira de âmbar também, eu não sinto absolutamente nada ambarado, nem amadeirado no fundo da fragrância. O que eu sinto de fato aqui é o almíscar que traz aquelas pontadinhas, aquela sensação meio áspera no perfume, mas eu sinto também aquela sensação muito confortável, uma coisa bem maleável, aconchegante na base da fragrância. Essa sensação de algodão lavado, molhado, mas limpo, fresco. Uma das principais características do perfume é essa sensação de limpeza e frescor. À medida que o perfume vai secando, essa sensação almiscarada de fundo do perfume, de conforto e tal, vai ganhando mais força e chega até a igualar o cítrico. Quando você, então, borrifa ali na pele, você sente o cítrico dominando a fragrância com esse fundo almiscarado e a ponte floral branca no meio dele e à medida que vai secando, as coisas vão se equilibrando e quando fica o cítrico frutado, já sem essa ponte de jasmin no meio com o almiscar tudo 50-50, o perfume para de evoluir e permanece assim até o fim. Isso acontece lá pela primeira, segunda hora, é uma coisa, é uma fragrância simples com uma evolução simples também, né? Em termos de performance, não esperem algo extremamente potente do Bluest Light, mas ele tem uma performance, pelo menos comigo, ele funcionou muito bem. Fixação de sete horas, um pouquinho a mais, né, do que o tradicional ali que fica na casa das seis horas e uma projeção típica, aquela projeção moderada para moderada intensa ali de pelo menos uns 45 minutos, uma hora, é uma fragrância que projeta razoavelmente bem claro de acordo com a proposta. Nada exagerado, mas também não é uma fragrância que você borrifa e fica intimista, né? E ainda assim, ele te deixa com uma hora perfumada ali de pelo menos umas duas, três horas, você capta ele com certa facilidade no ar, mas não na mesma intensidade de quando você aplica ele, né? No Dossômetro eu coloco ele como uma nota dois, apesar de ter ali o jasmin, que é um floral adocicado, maçã, né, que também traz um certo dulçor, não, é um perfume doce per se, é uma fragrância que traz nuances sutis, adocicadas, mas que nunca domina o perfume. Fica ali uma nota dois, do começo ao fim, sem grandes menções a isso. Acho que uma das coisas que fazem o perfume tornar-se mais compartilhável e bem gostoso é justamente ele não ser tão doce assim. Em termos de usabilidade, é perfume para usar o ano inteiro. Ainda que ele brilhe mais no outono, não, no verão e na primavera, você consegue utilizar ele no outono, no inverno, tranquilamente, especialmente durante o dia. É uma fragrância para o dia a dia, de fato, para você usar no ambiente de trabalho, numa faculdade, numa escola, para fazer alguma coisa casualmente, especialmente academia, atividade física, é um perfume que brilha muito, porque ele é bem confortável, é uma fragrância que você consegue usar tranquilamente para treinar, para puxar ferro, ainda que ele seja levemente delicado, confortável, para você sair da zona de conforto. Deixa o perfume fazer a massagem em você. E é isso, Blush Light da In The Box. Pouco comentado, pouco falado, mas um ótimo perfume, uma excelente fragrância para você usar para bater, para o dia a dia. Similaridade muito boa, inclusive, uma qualidade também incrível, certo? E é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não deixem também de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. Muito obrigado aos membros do canal que assinam o clube dos canais, a ajuda de vocês é imprescindível para a manutenção do mesmo, em planos a partir de 2,99 que cabem no seu bolso ou você assina um plano que tem o benefício que você está procurando, tá certo? Eu vou ficando por aqui, um ótimo final de semana a todos, um beijo, fique com Deus e tchau.